Achei melhor cair na nossa cala ainda Achei melhor cair na nossa cala ainda Salve família, salve, estamos juntos Não é bêbado não Tem cara comigo aqui Tem cara na casa quebrada Tem cara aqui em cima da casa comigo Deitou, deitou, dá para matar daí coreano Só se matar no soco da ti Abaixa um pouco a TV por favor Eu liguei aqui em cima não Aqui a cara, escola, escola, deitado Se subir em cima do negócio, dá para matar ele Ah velho, esse negócio de preciso é foda Essas armas não me deixam ver o cara Preciso o que? Porra, porra, vê se tem mais alguém que a gente tem Não acho que não tem não Certo? Não acho que chocatisque para mim Vê se não tem meu trabalho de pegar Não sei no final, não sei nem para perguntar Apesar que eu estou de preciso De novo preciso, Rafael? Escola em Rafael Não começa não, hein? Só preciso, depois é padrão Aí nós ficamos sem mira Os caras ficam tudo bom Padrão só quando o bicho eu pego Não, não, não Ou é padrão, mano Ou é preciso, velho Ou outro Parece que eu vou pegar a coronha trilha Tem cara aí, coreano O cara foi quebrado Ele caiu junto comigo ali Deixa eu matar esse cara aqui Ninguém vai matar ele Deixa eu matar ele então, vai Ah, eu tô cá Só de um jeito de matar ele agora É aqui, eu falei Vou subir aqui, ó Ele não está em cima da escola Então Sobe em cima da casa branca e mata ele E um vai pelo outro lado lá e mata ele Tô com SKS aqui, mano Cadê Deus? Os paneleiros do El Gato KKKK Ah não, não posso matar ele não O meu token vai ficar lentinho Tá chovendo aqui, velho Ah, tá vendo? Ah, a gente perdeu meu token pro bobeira não O Gato é o melhor BR, bobão O coronavão tá nem meia hora Só paneleiro Ah, eu só posso matar ele Só posso matar ele se tivesse outro comigo lá Não tem como Não dá pra ver ele Não dá ele Não, se tivesse outro Eu ia subir nas costas Eu ia subir em cima da casa e mataram ele Aqui, ó Alguém vai querer? Eu vou pegar esse furonho aqui, mano Alguém vai querer, mano Tem dois furonhos comigo, beleza? Certo, certo, certo Nossa Vou jogar uma aqui, ó Joguei uma Galera É tão bom quando tu arrespeita todos os jogadores Mano, todo mundo joga bem Todo mundo tem o seu dia ruim Que é o seu dia bom Não derou Ai, ai Não peguei nada, não peguei nada O senhor vai fazer isso aqui, é pra combinar, entendeu? Entendeu? Então, mano Agora tem melhor que a ruim, não Para disso aí Fica com a X? Pode pegar, já tem Belei Se siga, não tô de toma Se siga, não tô de toma Teve melhor pra mim Agora é até assim Salve, mito Dá aquela moral Para chegar a 4K e meio TRJ God É o gato? Tchau Gata Gata Gata, ela tá assistindo seus vídeos tudo hoje também, mano Eu tava vendo lá Nossa, a Mari dá risada A Mari dá risada pra caramba, Marco Bora, vamo 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 O nosso meio aleatório Vai o coreano E o Rafael E vai um aleatório O Shazam Bruto Alô 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 De novo, quem dúvida foi? O Dungeon é aquele que tá lá na rilda ainda? É o Dungeon, é o canal do Dungeon. Mas por que que ele mudou o nome e não foi daquele? Eu não entendi, também não entendi. Só o Globo, tá bem, tá bem. Tamo junto já, tamo junto família, obrigado pela frente e todo mundo. Lembrando que a qualidade vai melhorar assim, chegar na minha placa de captura. Eu já falo isso, já faz quase um ano, mas já foi comprada a placa, vai ser paga. Vai ser paga. Quer dizer, não foi comprada então, mas vai ser paga. Vai demorar uns cerca de 10 dias pra chegar. Já tem adaptador tudo certinho. Mano, mano, olha como que a vida, olha como o mundo é cruel, né velho? Olha como o mundo é cruel, né? Uma vez, vai muito tempo atrás, nunca esqueçam. O DS Pedro me mandou de sair do carro, né? Quando eu saí do carro, ele foi lá e me deu um tiraço nas costas de 12 e me matou. Eu já peguei ele de vez das costas, mano. O DS Pedro? Foi uma bala, amigado, uma dosa, uma bala que a vida estourou os miosos, velho. Foi muito da hora. Aí começou a treta, hein? Aí começou a treta, aí foi um matando o outro. Aí o pai se me matou, o filho da mãe me matou. Quem? Quem te matou? Quem te matou? Alô, alô? Alô? Alô! Alô! Alô, Alô! Alô, alô, Coreia, é isso aí, mano. Tirou aquela diferença de ideia. Ah, é bom. Não, não, é diferente, é diferente, entendeu? Aí eu fui começar a treta, mano, aí me dei mal, né? Aí eu cheguei lá ouvindo isso. Ah, saiu o primeiro tiro. Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. Não, o cara se mantelhado não. Nossa, vamos jogar certinho, time. Ó, seguinte. Vamos matar esse cara aí? Ué, ué, ué. Eu falar que tem um cara aqui, é muito... Vamos jogar certo. Alguém tem Scar pra jogar o M4? Scar? Tem dois gelos aqui, ó. Não tem nem AR. Cadê o gelo? Não tem nada. Cadê o gelo? Vou com a 36 dela. Prodição. O que é isso, Rafael? Tá tirando de P90? Tá atrás de Serpinha, 300. Eu amo essa arma pra vulgar, mano. Mano, por que não sair pro meio da 6, velho? Eu queria pegar o Lúcio daqui a cara ali, mano. Aqui é que o meu droga tá lá. Não, não, não. Mito, obrigado pelo Super Shadow, obrigado pela força. Ai, você matou, rapa? Eu acho. Guaritos, cadê o brabo? Quase me mataram, você é louco. Tem coronha 3 sobrando aqui. Vamos pegar pra lá. Errei, achei que era inimigo do meu lado. Que arma tem aqui? Vou pegar coronha 3. Pega aqui, ó. Pode jogar aí que eu pego já, mano. Quer me fode? Não, mano. Não dá aí. Não, não tem nem arma, mano. A direção nem sobra. Eu não ia pegar também, eu tô sem bala. Preciso de uma R. Preciso de uma R, hein. Cuidado a capa no cara do peito, mano. Será que não consegue chegar lá mesmo, mano? Oh, não, não tem visão, não. Pra 5K, God. Quero chegar a escritos TMJ. Fala aí agora. Me fala aí, como que eles vão avançar? Oh, lobo. Derrubei um, dois capas. Se o Rafael não atira, velho. Tem kit aí. Nossa, um puta vesguinho, hein. Alguém tem kit. Kit? Eu tô em 3 só, mano. Me arrumando. Me arrumando, na verdade. Alguém tá comendo aqui comigo, ó. Bora, eu vou passar pra esses caras ainda segurem daqui. Salve, Thales. Sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente. Deu bem de novo. Dois capas. Caiu de novo, né? Acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala de tudo. Sem bala de tudo. Olha os caras vindo na base safe aí. Acabou a bala, velho. Ah, os caras pegou safe, velho. Olha o louco. Olha aí, pegou safe. Não tem kit. Não tem kit não, hein? Eu nem vou rushar. Não tem nada. Tem bala, mano. Não tem nenhuma bala. Não tem kit não, hein? Não tem kit não. Eu não tenho bala, Rafael. Me dá uma bala de alguma coisa aí, Rafael. Eu só tenho de SMG. Pode ser, pode ser. Um pente, pelo menos um pente. Eu tenho 85, Rafael. Eu não tenho nada. Eu tenho 13, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, aqui, ó. Nossa, isso demora. Vou dar uma pente. Agora já era. Agora já foi. Demorou muito. Agora já foi. Beleza. Mano, nós tá safe aqui já. Casa L. Deixa a vida, deixa a vida, deixa a vida. Não tem vida. Não tem nada. Eu tenho, eu tenho aqui, ó. Ai, tem que namorar, velho. 4.01, ó. Cadê a vida, coreano? Tá me errado, tá me errado. Tá me errado, tá me errado. Já foi. Rapaz, mano. Eu não quero sem arma. Não tem nenhuma... Cara, eu não tenho uma bala, velho. Só porque eu quero me erradicar um pente. Eu quero me erradicar um pente de bala, velho. Só um pentinho, velho.